Na próxima terça-feira, dia 13, nós vamos ler o voto do relator Ferraço e todos os votos em separado, emendas que tramitam na casa, que são contrários ao relatório. Aí será lido e será votado na outra semana seguinte, na mesma terça-feira. E depois ele irá para a Comissão de Justiça e vai ser lido pelo senador Juca e vai ser votado dia 28. E a partir do dia 28 ele estará à disposição do plenário para ser votado.